Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta segunda-feira, 11 de setembro. Vitória Melo está aqui posicionando para a gente ao vivo. Oi, Vitória. Vítima reage a assalto e atira em bandido. O caso está sendo registrado, está sendo investigado aqui na 17ª Delegacia em Taguatinga. E já já a gente traz todos os detalhes, Kenzo. Até já, Vitória. Agora a gente mostra para vocês o nosso mosaico do trânsito aqui. Primeiro, está aqui a tela da EGU. Olha só, a gente vai maximizar aqui para vocês. Está granulada um pouco a imagem, mas é a estrada que leva os motoristas para o Guará 2. Acesso ali ao zoológico, trânsito bastante carregado no sentido Guará 2. Apesar de tudo, os carros estão fluindo com tranquilidade, mas o trânsito está pesado. A gente volta à nossa tela agora aqui e mostra para vocês a Épia na altura da linha férrea. Vamos lá? Está aqui, olha só. Épia na altura da linha férrea, trânsito também bastante carregado para os motoristas que seguem na altura do Parkway, ali em sentido Santa Maria, Gama. Portanto, os motoristas precisam redobrar a atenção. Eu volto aqui no nosso talk screen. Está aí agora o nosso mosaico. Daqui a pouco eu falo para vocês dessas outras duas vias aqui. Aqui está o Eixão Norte e aqui a gente mostra para vocês a Estrada Parque Contorno. Os detalhes eu conto já já, porque agora tem mais destaques para você. Empresa que produz despoluente e autuada por crime ambiental. Violência de dois ladrões presos no fim de semana. Para roubar um celular, eles espancam a vítima na Asa Norte. O governo é condenado a derrubar casas no assentamento 26 de setembro. O GDF tem 30 dias para apresentar o plano de ação demolitória. Tentativas de feminicídio crescem no DF. Dois casos foram registrados nos últimos dias. A Corregedoria da PM investiga um coronel da reserva que tentou fugir de uma blitz ao ser flagrado dirigindo o bêbado. A justiça mantém prisão do homem que fez uma mulher refém em um ônibus de Samambaia. Já estamos no ar. Agora, às 7 horas e 28 minutos, a gente começa essa edição estreando para vocês o nosso Mosaico do Trânsito. Aqui a gente mostra para vocês quatro imagens de quatro áreas diferentes aqui do Distrito Federal. Pontos estratégicos para que você acompanhe a nossa volta para casa ao vivo em todo o Distrito Federal. A gente vai fazer um movimento aqui. Primeiro, a gente já mostrou para vocês a Estrada Parque Guará aqui, para os acessos aos motoristas que seguem para o Guará 2. Já mostrou para vocês a Épia também. Vamos mostrar essas outras duas câmeras agora. Olha só. Aqui a gente mostra para vocês como é que está o trânsito na altura do Eixão Norte. Está 213 Norte. São os motoristas que seguem ali para o final do Eixão Norte, sentido CA, Lago Norte. Então, os motoristas não enfrentam nenhum ponto de retenção nesse momento. O trânsito está bastante carregado em alguns momentos, mas está fluindo com tranquilidade. Não há registro de acidentes por lá. Está aqui. Agora a gente mostra para vocês a EPCT. Está aqui, olha só. Vamos aumentar aqui a EPCT, que é a Estrada Parque Contorno. São os motoristas que seguem agora para a Samambaia e para o Recanto das Emas também. Há a câmera granula em alguns momentos. É claro que a gente está apurando se tem informação de chuva nessa região, mas não. Está aqui até o momento. A gente está vendo, então, o trânsito bastante carregado para os motoristas que seguem no sentido Riacho Fundo e Samambaia também. Agora a câmera do DR fez um giro e é assim que a gente fez sempre essas informações do trânsito. Ao vivo, com câmeras muito dinâmicas, então, mostrando para vocês como é que está essa volta para casa diariamente. Olha, uma empresa do DF, a única empresa do DF que produz um despoluente para veículos a diesel, foi autuada hoje por crime ambiental numa operação da Polícia Rodoviária Federal com o IBAMA e a violência dos bandidos na Asa Norte. As imagens mostram a vítima sendo espancada para entregar o celular aos criminosos. Olha a ação dos criminosos aí. Agora, às 7 horas e 30 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, seguimos direto com muita notícia para vocês. Até já. SBT Brasília, segunda edição. Bora junto agora, direto com muita notícia para vocês, 7 horas e 33 minutos. Olha, a empresa que produz o componente Arla 32, que é uma substância que é obrigatória em veículos a diesel para reduzir a emissão de poluentes. Essa empresa foi autuada por crime ambiental hoje. A operação foi nesta empresa que fica em Vicente Pires, a única que produz o componente Arla 32 no DF. E os testes foram feitos dentro da fábrica. Os agentes da PRF detectaram que o componente estava fora do padrão. A operação foi em conjunto com o IBAMA e com a Receita Federal. Segundo os agentes, a empresa produziu Arla com ureia agrícola, ao invés de ureia automotiva, possivelmente cometendo crime ambiental. O Arla é o agente redutor líquido automotivo, substância obrigatória no Brasil em veículos a diesel produzidos a partir de 2012. Isso porque o Arla reduz a emissão de poluentes. Além da adulteração do agente redutor ser crime, ela também pode causar danos aos veículos, como a perda da potência. Olha, nós ligamos para a empresa que foi autuada hoje, mas ninguém respondeu às nossas ligações. Dois ladrões foram presos neste domingo por um crime praticado em julho. Para roubar o celular, um deles assaltaram, que estavam fazendo assalto ali na Asa Norte, e aí espancaram esse homem. Os dois têm várias passagens por roubo. Um deles, inclusive, estava em prisão domiciliar na época do crime. Câmeras de segurança registraram a vítima sendo seguida pelos criminosos momentos antes de ser abordada. Logo depois, o homem já está sendo agredido pelos assaltantes. Segundo a polícia, eles chutaram o celular da vítima que tentou pegá-lo de volta. São vários golpes até que ele cai ao levar um soco. Até algumas pessoas aparecem para ajudar e tentam render os criminosos. Depois de deixarem o local, os criminosos simplesmente desapareceram. O crime foi no dia 30 de julho deste ano, e desde então, a polícia estava atrás da dupla. Os policiais, com o uso das imagens das câmeras de segurança e também com o compartilhamento de informações, agora conseguiram prender os dois. Os dois assaltantes presos têm 35 e 36 anos e já acumulam várias passagens pela polícia. E agora a gente vai conversar ao vivo com a Vitória Mello, porque ela foi até Taguatinga apurar uma tentativa de roubo. Vitória, boa noite. Explica pra gente o que foi que aconteceu nessa ocorrência. A vítima reagiu, foi isso? Boa noite. Reagiu, Kenzo. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse crime foi hoje por volta de uma da tarde ali na SDE, em Taguatinga. Dois criminosos chegaram em uma moto e foram em direção a um veículo. Só que o dono desse veículo percebeu a movimentação estranha, e assim que o criminoso apontou a arma pra ele, a vítima, um homem, reagiu. Ele estava armado também e reagiu, atirou em um dos bandidos. Só que esse criminoso conseguiu pegar o carro e abandonou esse veículo no estacionamento de um atacadão, aqui mesmo em Taguatinga. O comparsa seguiu esse colega em uma moto e levou esse homem que estava ferido pro Hospital Regional de Ceilândia. No hospital, o criminoso foi detido e encaminhado aqui pra 17ª Delegacia de Taguatinga. Aqui na delegacia, ele disse que teria recebido cerca de mil reais pra cometer esse crime. Só que essa história, Kenzo, começa antes desse roubo, né, que ocorreu hoje aqui em Taguatinga. Esses mesmos criminosos já tinham roubado um veículo dessa mesma vítima. Nesse veículo, roubado em agosto, ficou a chave de um carro, de um outro carro da vítima. Então, hoje, essa dupla teria ido até o mesmo endereço pra levar o segundo carro da vítima. A vítima estava armada, a vítima teria registro, né, de CAQ, que é o registro de caçador, atirador e colecionador, e então reagiu a esse assalto. Aqui na delegacia, a vítima também prestou depoimento e foi liberada, teria agido em legítima defesa. Agora, o comparsa que fugiu na moto está sendo procurado. Kenzo? É, hein, Vitória? Obrigado pelas informações. Vitória Melo, ao vivo, direto de Taguatinga, trazendo as informações pra gente. Na nossa outra tela aqui, a gente vai mostrar agora a Raíssa Lomonte, ao vivo também com a gente, que vai falar que a Justiça do DF condenou o GDF a fiscalizar e também definiu o esquema pra demolir as construções irregulares. Lá no assentamento, 26 de setembro, né, essas, as áreas que estavam ali em proteção ambiental perto da Floresta Nacional. É isso mesmo, Raíssa? Boa noite. Boa noite, Kenzo, boa noite a todos. É isso mesmo. A Justiça determinou que o GDF apresente um cronograma de identificação, fiscalização e de derrubada dessas casas que estavam sendo construídas ali nessa área de proteção ambiental no assentamento 26, que fica ali entre Vicente Pires e também Taguatinga. Depois, em um prazo de 180 dias, o GDF deve fazer as derrubadas sob uma pena aí de multa de 5 mil reais por dia de atraso. A justificativa, como você falou, é que essas invasões avançam sobre a Floresta Nacional, o que viola os interesses coletivos de proteção ao meio ambiente e também de ordem urbanística, portanto, acima dos direitos coletivos desse grupo que está construindo as residências ali. O governo vai ter que ainda apresentar uma opção de moradia para as pessoas em situação de vulnerabilidade que ali vivem. Deve fazer isso previamente também sob pena de multa. Outra determinação é que em 90 dias o GDF faça um plano de operações para coibir a avaliação de milícias no assentamento 26 de abril. Bom, a gente fica de olho, né? É uma situação complicada e o GDF agora vai ter que apresentar esse cronograma para a Justiça. A Raíssa, obrigado, Raíssa, pelas informações. A Raíssa que está no comando do SBT Agro, sempre no SBT News também, pode ficar ligado nas entradas e nas participações ao vivo aí da Raíssa Lomont. Raíssa, muitíssimo obrigado. Portas abertas. Seja muito bem-vinda ao SBT Brasília 2ª edição. Volte sempre com o noticiário para a gente também. E olha, de janeiro a junho deste ano, o Distrito Federal registrou 38 tentativas de feminicídio. Números que ainda não foram atualizados, mas que crescem a cada dia. Agora, na reportagem, dois casos recentes. Um foi no feriado de 7 de setembro em Santa Maria e o outro foi ontem em Samambaia. A casa em Santa Maria está assim, praticamente vazia. Fogão, geladeira, utensílios da cozinha foram completamente queimados. O principal suspeito de pôr fogo no imóvel é um homem de 38 anos. Ele ainda não foi preso. Eu acho que o bem maior dela é a vida dela, né? E foi por pouco. E aí, qual será o próximo passo? A vítima, ela é proprietária da casa e já morava aqui com o autor do crime há mais ou menos 4 anos. As marcas do incêndio que estão por todo lado também ficaram no corpo dela. Esta não foi a primeira vez que a mulher de 48 anos foi vítima da violência do companheiro. Ele arrancou um pedaço da orelha dela, né? E antes de acontecer esse fato de ele ter arrancado um pedaço da orelha dela, eu perguntei para ela lá no hospital como é que estava sendo tudo. Ela disse que durante o dia ele passou o dia amolando a faca. Já em Samambaia, uma mulher de 42 anos foi encontrada com um tiro no peito. A suspeita é de uma tentativa de feminicídio. Passaram o dia de ontem num clube lá em Ceilândia, ingerindo bebida alcoólica. E ao chegarem em casa, na 417, já no início da noite, a vítima, possivelmente após uma discussão que não foi relatada por familiares, mas acreditamos que tenha havido, acabou sendo alvejada com um disparo. A mulher foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital Regional de Ceilândia, inconsciente e instável. O Adikati, de 47 anos, já tinha passagens pela polícia. Há relatos de familiares que no ano passado ele teria efetuado um disparo contra ela e, naquela ocasião, ela, para livrá-lo de alguma consequência criminal, teria inventado uma história de uma tentativa de roubo. Olha, a Corregedoria da Polícia Militar do DF investiga o caso de um coronel da reserva. Ele tentou fugir de uma blitz ao ser flagrado dirigindo bêbado. A blitz estava montada próximo ao viaduto Rei Pelé, em Taguatinga. O coronel da reserva da Polícia Militar, Marcilon Beck da Silva, foi abordado e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Os agentes pediram os documentos do coronel. Neste momento, ele teria acelerado o veículo e fugido em alta velocidade. O militar passou a ser perseguido por agentes do DETRAN e policiais militares por mais de 6 quilômetros. Marcilon foi alcançado na altura da Q&A, em Ceilândia, onde foi detido em flagrante. O militar teria se machucado ao resistir à prisão. Ele foi levado para o HRT e depois encaminhado para a 12ª Delegacia em Taguatinga e autuado por resistência, desobediência e embriaguez ao volante. Marcilon passou por audiência de custódia neste domingo e foi posto em liberdade provisória sem fiança. O Alvará de Soltura mostra que o militar vai ter de cumprir medidas cautelares. Ele está proibido de frequentar estabelecimentos comerciais que tenham como principal atividade a venda de bebidas alcoólicas, como bares e casas noturnas. Vai ter de ficar em casa das 8 da noite às 6 da manhã e não pode dirigir. Caso desobedeça alguma dessas regras, ele pode ter a prisão preventiva decretada. Olha, em nota, a Polícia Militar informou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria. E segundo o DETRAN, de quarta-feira, dia 6 agora, até a madrugada de hoje, três motoristas foram multados por fugir da Blitz depois de serem abordados. E outros dez motoristas furaram o bloqueio. Nesses casos, a infração é gravíssima, com multa de R$ 293 e suspensão do direito de dirigir. Além da remoção do veículo ao depósito e o recolhimento da carteira de habilitação também. Começa amanhã o pagamento dos créditos do nota legal. Os valores vão ser creditados para 900 mil pessoas que fizeram as indicações das contas bancárias no mês de julho. Os valores vão ser creditados até quinta-feira, agora, dia 14. Pessoas que tenham conta no BRB já vão receber esses valores amanhã. Já os contribuintes que possuem contas em outras instituições, esses contribuintes, eles devem receber até quinta-feira. O pagamento vai ser comunicado pela Secretaria de Fazenda via e-mail. Caso o contribuinte tenha digitado algum dado bancário errado e não vai receber, não consegue receber esse ano, esse benefício, não precisa se preocupar porque os créditos não são perdidos. Eles podem ser retirados no ano seguinte. E hoje, a Justiça manteve a prisão do homem que fez uma mulher refém em um ônibus, em Samambaia, no fim de semana. A vítima conversou com a nossa equipe e contou como foram os momentos em que ela ficou em poder do bandido. Um vídeo gravado por testemunha mostra o sequestrador agitado e ameaçando a refém com uma faca. Por outro ângulo, dá pra ver Giliard Costa Silva, de 21 anos, com a vítima Edna Sena de Paiva, de 59 anos, perto do motorista e várias viaturas da polícia militar cercando o coletivo. Depois de muita negociação, o sequestrador desce com a refém e é detido pela PM, que dispara um tiro de borracha. O Romulo acompanhou o desespero dos passageiros. Era alvoroço, o pessoal pulando pela janela, pela porta, arrombaram a janela. Quando eu olhei direito, eu vi um cara com a faca no pescoço de uma mulher. Um amigo dele estava dentro do ônibus e contou que o criminoso entrou para assaltar. Ele viu que o pessoal reagiu, jogou dinheiro, acho, não sei, e pegou uma refém. Porque teve um que reagiu, cortou a mão e um senhor, parece que foi pro hospital. Após ser libertada, a vítima foi atendida pelos bombeiros com crise nervosa e é encaminhada para a UPA do Riacho Fundo 2. Na delegacia, a mulher disse que o autor do crime puxou a faca e anunciou o assalto dentro do ônibus que seguia para Taguatinga, roubando dinheiro do cobrador, celulares e pertences de passageiros. A refém também contou em depoimento que foi agredida com socos e chutes. Ainda em choque, Edna nos detalhou como tudo aconteceu. De repente, ele já levantou e falou, foi pro motorista com a faca na mão. Isso é um assalto, é um assalto. Aí todo mundo passou, o ônibus estava vazio, passou o celular para ele, pegou o dinheiro do cobrador e falou, não vim aqui para assaltar. Aí jogou o celular todo mundo no chão, inclusive o meu quebrou. E jogou o dinheiro pela janela e falou, não vim aqui, eu vim para matar. A diarista que mora em Santo Antônio do Descoberto depende do transporte público e agora está com medo de sair para trabalhar. Eu vim hoje, eu não sei como trabalhar, porque se eu ficasse em casa, para mim seria pior. Eu estou com a voz dele, eu estou com o cheiro da droga dele no meu corpo. Olha, em nota, a empresa Autoviação Marechal agradeceu o trabalho da PM e elogiou a rápida ação e também a habilidade de negociação que garantiram que ninguém saísse gravemente ferido. A empresa disse que está comprometida em garantir o apoio necessário ao motorista, ao cobrador e aos passageiros afetados pelo corrido. Uma embarcação foi encontrada à deriva no Lago Paranual hoje cedo. Pessoas que frequentam o lago pela manhã acionaram as autoridades e militares da Capitania Fluvial de Brasília. Eles foram até o local para verificar se tinha alguma vítima ali, né? Quando chegaram, o dono já estava lá e disse que a embarcação estava atracada e se soltou sozinha do cais. Por isso, acabou ficando à deriva ali no Lago Paranoá. Ele foi notificado para prestar mais esclarecimentos, inclusive, sobre esse ocorrido. E olha, um bueiro aberto perto do Parque Boca da Mata, em Itaguatinga, está preocupando os moradores. O Paulo, que é morador da região, mandou um vídeo para a gente. Vamos ver? Olha o perigo dessa boa clube aqui aberta. Várias reclamações e nada. Aqui é o Parque Boca da Mata, calçada. Itaguatinga Sul, que lá que é C19. Lá na frente tem uma escola, olha só o perigo dela aí, ó. Aberta. Colocaram as coisas aí dentro para não dar problema, para alguém não cair e machucar tanto. Olha só. A vergonha. É Itaguatinga Sul. Em nota, a administração de Itaguatinga disse que vai resolver essa situação. Você viu aí o que o Paulo fez? Mandou o vídeo para a gente, para o nosso WhatsApp. Então, está aqui o nosso número na tela, 996232421. Manda um WhatsApp para a gente também. Está curtindo o jornal? Viu alguma cena curiosa aí na sua cidade? Manda para a gente. E aí a gente mostra a imagem aqui no nosso telão. Ou então, num material como a gente reservou aí nessa reclamação que o Paulo estava fazendo para vocês. E olha, notícia boa para o mundo do hip-hop, hein? A Secretaria de Cultura abriu dois editais com prêmios para agentes culturais no total de 1 milhão e 200 mil reais. Além disso, vai liberar 300 mil reais para premiar 20 batalhas. O recurso é do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura. As inscrições já estão abertas. E para saber direitinho como concorrer, acesse aí o site da Secretaria, nesse endereço que está aí na sua tela. E é www.cultura.df.gov.br barra editais abertos. É só acessar esse link que aí você tem todas as informações sobre esse prêmio do hip-hop. Pessoal, vem comigo aqui. 7 horas e 51 minutos. Vamos voltar a fazer um giro na nossa câmera aqui. Nosso mosaico do trânsito. Estreando hoje aqui com vocês. A gente começa mostrando para vocês imagens aqui do acesso ao Guará. Vamos lá, ampliando aqui imagens do acesso ao Guará. Na EPTG, trânsito fluindo com tranquilidade. Hoje, bem melhor do que nos outros dias. Movimento intenso por lá, mas sem pontos de retenção. Vamos sair dessa tela agora aqui? Agora sim. Vamos aqui. Aqui embaixo a gente mostra para vocês a EPAR. Final do Eixão Sul, é a pista que dá acesso ali ao aeroporto e também dá um acesso ao Guará. Essa pista aqui também está com trânsito fluindo com tranquilidade. Os motoristas que estão saindo do trabalho, então, podem pegar a EPAR, que é o Eixão, né? Essa via que dá acesso à Estrada Parque e ao aeroporto. Trânsito fluindo com tranquilidade. Vamos lá. A gente clica agora para vocês. Vamos lá no Riacho Fundo também. Trânsito. A câmera do DR travou agora, mas a gente consegue ver muito claramente. Pronto. A câmera já soltou de novo. E a gente consegue ver muito claramente o trânsito fluindo. Bastante carregado aqui para os motoristas que chegam ao Riacho Fundo. Esse aqui, pessoal, é o balão do Riacho Fundo, então, trânsito intenso para esses motoristas que precisam redobrar a atenção. Vamos voltar aqui na nossa tela. Rapidinho aqui, Rei Pelé, para vocês que seguem no sentido Ceilândia, Taguatinga, olha só, passando pelo Rei Pelé, trânsito fluindo também, sem pontos de retenção. E aí, gostaram do nosso mosaico do trânsito? Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta, a partir das 7h30 da noite. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho